Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Presidente do Ceilândia DF negocia levar jogo contra Botafogo, pela Copa do Brasil, para o Serra Dourada. O Botafogo pode ter um novo destino no itinerário. Arid Almeida, presidente do Ceilândia DF, negocia com a Prefeitura de Goiânia para levar o jogo da terceira fase da Copa do Brasil, ainda com datas a serem definidas, para o Serra Dourada. Mas com a Malainen, Botafogo entra na reta final em busca de reforços, para o Campeonato Brasileiro, o mandatário teve uma reunião com Henderson de Paula Rodrigues, secretário de Esportes da capital goiana, e Rogério Cruz, prefeito de Goiânia. Os três abriram negociações para levar a partida ao Serra Dourada. O Ceilândia não pode colocar a partida no Abadião, o estádio do clube. O regulamento da Copa do Brasil prevê que os locais precisam ter capacidade de, no mínimo, 10 mil lugares a partir de jogos da terceira fase. Por isso, a diretoria da equipe Candanga negocia a venda do mando de campo. O Botafogo aguarda a definição para definir a logística. O estádio Mané Garrincha chegou a ser cogitado. Mas, no momento, o Serra Dourada é a possibilidade mais real atual campeão da Série B. O Botafogo vai estrear na Copa do Brasil justamente na terceira fase. O Ceilândia eliminou Londrina e Havaí para chegar neste estágio da competição.